O Parque Nacional Serra da Capivara ganhou mais um complexo, o Museu da Natureza. Agora, você vai poder conhecer toda a história da região, além da história do universo, com a ajuda da realidade virtual. Basta um pouco de chuva para o verde tomar conta do sertão. No meio da caatinga, um prédio em espiral nos convida a uma viagem. A história do universo, a evolução do clima, fauna e flora exibidos com o que há de mais moderno e tecnológico. Realmente impressionante, a gente está no primeiro mundo. A gente está aqui no museu e equiparava os melhores do mundo e é emocionante. Surpreso ficou também quem cresceu por aqui. Eu nunca pensava que nós ia ver uma boniteza dessas matas aqui. Que aqui, nós só conhecia essas matas de serras, só via macacos, peixes, cobras. Nós nunca ia ver uma boniteza que hoje estamos vendo aqui. O Museu da Natureza é a mais nova atração do Parque Nacional da Serra da Capivara, conhecido por ter a maior quantidade de sítios arqueológicos do Brasil. O prédio está na zona rural do município de Coronel José Dias, a 500 quilômetros de Teresina. Um sonho idealizado pela arqueóloga Niede Guidon. Tudo o que foi feito nesses últimos 40 anos de pesquisa, está tudo mostrado ao público, a parte humana no Museu do Homem e a parte referente à natureza aqui, que mostra como a região evoluiu desde que era mar até a situação atual. O que acontece é que as pesquisas continuam e permitirão descobrir coisas novas. Aí, então, os museus terão que ser atualizados, né? No centro do museu, uma réplica de um esqueleto de uma preguiça gigante de 6 metros de altura que viveu aqui há 10 mil anos. Ao longo de 12 salas, as pessoas conhecem toda a evolução climática que essa região sofreu. O Piauí, quem diria? Já teve um frio congelante. Foi em uma das eras do gelo. Cada vez que o clima muda, muda tudo em volta. E algumas espécies desaparecem, outras surgem, e a paisagem muda, e a realidade e a condição mudam. Isso é muito interessante para você entender tudo o que aconteceu e entender a história desse lugar. Mas quando chega no final, você se dá conta que nós estamos vivendo agora uma grande mudança climática e que a gente não sabe que espécies vão surgir e que espécies vão desaparecer. E nós somos uma que pode estar em risco. Enquanto nessa sala encontramos as famosas pinturas rupestres do Parque Nacional retroprojetadas na parede, nessa outra nos deparamos com esta cena. Pessoas fazendo um voo de asa delta de uma forma virtual. A utilização do óculos 3D permite que o visitante conheça a topografia do parque de uma forma e um ângulo único. O projeto é da Fundam, a Fundação Museu do Homem Americano. O museu foi financiado pelo BNDES. A expectativa é receber mais de 20 mil visitantes por ano. Não é só ter uma importância regional ou para o estado do Piauí, mas ele é de importância para o país. Que conhecer sua história através do museu, para a formação de jovens pesquisadores, das mais diversas áreas do conhecimento, é fundamental. A gente acaba de ganhar um grande presente para esse país. Um país que vive por grandes crises, por grandes transformações. E mesmo a um tamanho de situação tão difícil, a gente consegue ter no meio de uma cidade pequena, no interior do Piauí, algo que é digno de você conhecer como os melhores museus do mundo. É um patrimônio do mundo e o mundo cada vez mais vai descobrir. Cada vez mais Piauíense, cada vez mais nordestinos, cada vez mais brasileiros, cada vez mais pessoas de todos os continentes visitando essa natureza.